Música Eu já rotei no teu cara, você pulei no som Daqui a pouco, prepara a bola, vem com ele a mão Menina, fica à vontade, eu te faço a beca Me liga mais tarde, só pra agora começar Lenta na menina, vai, dá bolada Lenta na menina, vai, dá bolada Quero cantir com você pro madrugada, dançar, pular Mano, a fé os sonaiá Lenta na menina, vai, dá bolada Quero cantir com você pro madrugada, dançar, pular E hoje vai rolar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Por que são? E hoje vai rolar Já ta me emero a raça carta da lava Quero eu fitir com você Tá madrúpada Da sa droga Até o chão ganhada Já ta me emero a raça Laura Quero eu fitir com você Tá madrúpada Da sa droga E hoje vai rolar Se você me encontrar Vou querer te pegar Vou querer te pegar Vou querer te pegar Se inscreva no canal. E aí 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 E aí